Vou acionar a Nayara Moro, que está lá no local do evento, no Parque Mutirama, onde a partir das 8 horas da manhã a gente começa aquela grande festa e aí já está tudo quase pronto, né Nayara? Quase pronto, viu Aloares? Olha, eu também vou estar nessa festa, toda a equipe da Record, a gente está ansioso para chegar logo amanhã a partir das 8. E você estava falando de prêmios, a gente estava falando dos prêmios que, claro, todo mundo fica na expectativa de ganhar, deixa eu falar mais de prêmios, porque a Nacional G3 vai sortear, na verdade, é um show de prêmios, é muita coisa, eu vou falar com a Maria Eduarda de Oliveira, que é analista comercial, ela vai explicar para a gente, tem muita coisa, né? Boa tarde. Boa tarde, tem muita coisa, nós vamos sortear um caminhão de prêmios, vamos sortear móveis, eletrodomésticos, quem está precisando aí imobiliar a casa, é uma ótima oportunidade. É isso, e agora tem uma dica para o pessoal, para ganhar tem que estar aqui, porque não adianta falar o nome, viu gente? Você preencheu o cupom, falou o seu nome, se não estiver aqui, vai passar para o outro, né? Exatamente, nós esperamos vocês aqui amanhã a partir das 8 horas da manhã no estande da Nacional G3. E conhecer um pouquinho, né, dos serviços que a Nacional G3 oferece. Exatamente, nós somos a maior assessoria financeira do Brasil, negociamos dívidas bancárias, então quem estiver precisando negociar uma dívida, passa no nosso estande amanhã, que nós iremos aí fazer uma simulação. Que legal, obrigada, viu Maria Eduarda? Até amanhã, amanhã a gente vai estar aqui também. E o Lori, você lembra, né, que naquela outra entrada, quem vai estar aqui amanhã também, Tchãozinho, cadê Tchãozinho? Olha ali, ó, ele estava comendo uma marmita desse tamanho. Não ofereceu para ninguém, eu fui lá e tirei um pedacinho, agora está ali, parece que tirando as carnes do dente, é isso? É isso? Estava boa a marmita? Eu, isso, pai de bobiço, a gente estava arrancando um pedaço de linguiça do dente, uma carne. Nossa, o que é isso? É, é um turquês, que um cumpadre impressou, Deus tocou no coração dele, menino Jesus, e eu estava arrancando, estava aqui engastalhado, já viu que a carne engastalhada? Gente, coça, eu falar para vocês, mas graças ao papai do céu saiu, e eu falar para vocês agora, barriga cheia, bucha cheia. Dá para falar? Está bem? Está tudo bem? Eu vi que soltou um botãozinho aqui, mas não tem problema não, convido o pessoal. Que nossa amizade seja tão forte quanto o botão dessa camisa. Isso, falar para vocês, nós vai estar com a graça do papai do céu, menino Jesus, gente, é sabadão, a partir das oito horas da manhã, abre o parco, todo mundo junto com nós, e vai ser só alegria, serviço e os cupons, meu povo. O pessoal procurando, nós vai ter cupons na hora, vai ter também, nós acabou de fazer a carreata com o Mádio, rodou a região da 44, do Centro, da Vinda, Goiás, viu, compadre, Alois? E demos um TB de cupons, e amanhã vai ter mais. Isso aí, ó, sobrou uma carninha aqui dentro, tá? Então, excluí, então, caridade. Valeu, tchauzinho, então, também, junto a todo o time da Record fazendo essa grande festa amanhã no Parque Mutirama, a partir das oito horas da manhã, a gente espera todos vocês, porque vai ter muita música, entretenimento, brincadeiras, serviços e, claro, né, esse mundaréu de prêmios para vocês, a gente falou um pouquinho deles hoje, ó, mas tem que preencher o cupom, viu? Estamos esperando por vocês, Alois. Lembrando, Nayara, que o cupom válido é esse azul, viu, cupons de outras edições não tem validade, só está valendo esse cupom azul que você pode retirar nas nossas lojas parceiras, se não der tempo de você passar ainda hoje, pode procurar a partir das oito horas da manhã lá no Parque Mutirama, viu? E aí E aí E aí